E agora voltamos a falar sobre o confronto entre poceiros e policiais no município de Paudarco, onde 10 pessoas morreram. O Ministério Público informou ontem à noite que 8 vítimas já foram identificadas por familiares. Foi grande a movimentação de pessoas à procura por notícias de parentes no hospital da cidade ontem à noite. De acordo com o promotor de justiça, das 10 pessoas mortas no confronto, 8 já tinham sido identificadas por parentes. Aqui nós temos 9 homens e 1 mulher, 8 corpos já foram identificados. Essa está sendo a minha preocupação agora, principal, porque tem muitas famílias chorando, tem informação de um dos corpos lá ser de familiares de Brasília. Então a gente entrou em contato com a Secretária de Assistência Social para verificar o apoio para essas famílias agora. A previsão é que os corpos sejam levados para o IML de Marabá e Parauapebas por volta das 9 horas da manhã de hoje. O conflito na Fazenda Santa Lúcia teve grande repercussão no estado. Desde 2015, a propriedade foi invadida três vezes. No mês passado, um vigilante que prestava serviço de segurança ao dono da propriedade foi morto lá dentro com um tiro na cabeça disparado por um dos invasores. A operação de ontem foi realizada pela Delegacia de Conflitos Agrários, com o apoio de policiais civis e militares. Uma equipe da Divisão de Homicídios da capital Belém já está aqui na cidade para acompanhar o caso. O Ministério Público vai acompanhar e fechar todas as frentes, desde apoio à família, a investigação que está sendo feita. Como eu falei, o Procurador-Geral de Justiça está dando todo o apoio aqui para a redenção. Já me ligou várias vezes, perguntaram o que nós estávamos precisando aqui em redenção para que haja uma averiguação séria e hígida do que aconteceu nesse caso. Bom, agora nós vamos conversar ao vivo com a repórter Fabiane Barbosa, que está no ML de Marabá, no sudeste do estado, onde os corpos estão chegando neste momento. Fabiane, bom dia. Por telefone, conversa com a gente. Fabiane, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Aqui no ML de Marabá foram encaminhados para o ML de Marabá cinco corpos, entre eles o corpo de uma mulher. Nós recebemos a informação de que a perícia será realizada durante toda a manhã. Ainda não há previsão para liberação desses corpos. E os outros corpos que ficaram em Parauapebas também devem passar por perícia. Não existe prazo para liberação de laudo ou dos corpos para a família. Familiares ainda não compareceram aqui para fazer a identificação. E a gente vai seguir continuando aqui, acompanhando esse caso. Muito bem, Fabiane. Obrigado pelas informações sobre esse caso de repercussão nacional e durante a nossa programação. E também no JL1 você vai acompanhar mais informações sobre esse assunto. Obrigado por assistir.